Oi gente, eu sou a Dilselene Oliveira, sou confeiteira e proprietária do Que Sabor Confeitaria Arte e vou ensinar pra vocês hoje uma receita muito simples, prática e barata. É o Brownie de Nescau. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! E aí pessoal, aqui tá o resultado do nosso Brownie de Nescau. Espero que vocês façam em casa, tá? Porque ficou uma delícia!